O cara que briga por política, existe algumas vertentes, tá? Primeiro, ou ele ganha alguma coisa. Segundo, ou ele ganhou alguma coisa. Terceiro, ou ele vai ganhar alguma coisa. E quarto, ele é viado mesmo. Ele não tem o que fazer e fica brigando. Ai, fulano é melhor, fulano é melhor. Fica nessa confusão que ninguém chega a um ponto nenhum. E o que é que eu faço? Eu trabalho pagando boleto. É isso aí. Meu trabalho é esse, simples e fácil. Eu vou lá, o cara nunca me deu porra nenhuma. Nenhum lado nem outro me deu porra nenhuma. Só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, conta e pica no cu. Ah, o cara, o que eu vou fazer? Eu quero que você foda. Entendeu? Se ligaste, sou um cara simples. É, simplicidade. Amor, sou eu você, meu gostoso. Cadizinho, oi. Mas eu me apoiando essa gameplay, lastima bem.